Música Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina E a apresentação é minha, Medina Jazad Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo Youtube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede Youtube Muito obrigado pela sua audiência Vamos ao primeiro caso no programa de hoje Darlan, puxa a taca na tela, no vídeo Ok meus amigos do programa Medina Jazad E nós estamos aqui no Pantanal Sul, Mato Grossense, não é isso? Estou aqui do meu lado, o Jabá que faz parte da nossa equipe do programa Medina Jazad O que você está achando o Pantanal, Jabá? Interessante, bom, gostoso, natureza preservada Isso é muito importante, coisa que o nosso estado de Minas não preserva a natureza A natureza aqui é totalmente preservada É bem verdade que surgiu a oportunidade de você vir da nossa equipe do Pantanal E eu gosto muito de mostrar as pessoas que fazem parte do programa Medina Jazad Eu faço muita questão de mostrar as pessoas que fazem parte da nossa produção E não poderia deixar de menos de mostrar o Juscelino Lopes Que faz parte da nossa produção Amanhã nós vamos descer aí para mostrar um pouco do Pantanal Sul-Mato Grossense Mostrar jacarés, onças e mostrar muito que tem o Pantanal para oferecer Que o Pantanal é um ponto turístico, é isso, né? Correto E eu quero ver amanhã se o senhor Juscelino, ele dá conta de sentar no jacaré Cara, o negócio de sentar em animais comigo não prevalece não O animal que eu tenho a privacidade de sentar é um aéreo, um cavalo, vai dar um votinho Eu já sentei num jacaré e vou sentar num jacaré para provar para você que o bicho é dócil Basta do ser humano conviver com ele e mostrar para ele que não vai destruir o ambiente dele É, se você gosta e tem coragem, vai em frente, é verdade Porque o jacaré nada mais é, nada mais ou nada menos do que um animal ou qualquer outro Se você tratar ele bem, ele vai te respeitar Esse aqui é o convívio do homem com os animais E eu vou provar para você, por A mais B, que eu vou sentar num jacaré amanhã E a nossa equipe vai mostrar o documentário Eu vou sentar num jacaré, um jacaré selvagem no Pantanal E vou mostrar para você que o homem pode conviver com os animais em harmonia É, vou estar presente e possivelmente eu vou fazer essa filmagem Para que os nossos ouvintes, ouvintes e televisadores do programa, tenha um programa também Os ouvintes e os televisadores possam estar curtindo no momento Porque o homem hoje em dia, ele quer destruir o planeta, né É, infelizmente Ele quer matar os animais, ele quer fazer de tudo para destruir o planeta E nós estamos aqui no Pantanal Sul-Moto-Grossen, hoje nós estamos admirando, não é isso? É Cidade de Miranda, muito calor, né? Calor demais, 35 a 40 graus É, Miranda é muito grande Sensação demais É verdade E amanhã nós vamos descer para o Pantanal, o grosso do Pantanal Sul-Moto-Grossen E mostrar a beleza do Pantanal, você que pretende vir para o Pantanal Sul-Moto-Grossen Venha, venha para cá Venha curtir o que é a paisagem Venha curtir o que é a... A beleza dos pássaros Exato, tem muitos pássaros, né? Correto Tem pássaros aqui que, apesar de eu ser admirador de pássaros Tem muitos que eu nunca conheci Verdade? Nunca conheci, vim conhecer aqui É, eu estou gravando essa aqui porque o Juscelino, ele faz parte da nossa equipe do programa Medina Jazad E como ele gosta da natureza, eu falei, vou colocar esse cara no vídeo Correto Isso é importante, né? Porque eu dou muito valor no pessoal que acompanha, o pessoal que faz parte da minha equipe, na parte da produção Eu dou muito valor nisso Não é porque eu sou um jornalista que eu não vou mostrar os meus colegas que me acompanham, entendeu? Como é que é? Então esse cara que está aqui do meu lado, é o Juscelino Admiro muito ele como ser humano E admiro muito ele como profissional Olha os passarinhos, Juscelino É lá, inclusive eu estou vendo ali um galo de escampino bonito naquela árvore Está cantando, né? É o Curio Alcantando É mais dois lá que é da nossa equipe Mas tudo bem me encerrar aqui Aqui o Rio Miranda Amanhã tem muita coisa para mostrar Lembre-se, se você agir com dignidade Poderá não consertar o mundo Mas haverá sempre um canalha menos na face da terra Boa tarde Boa tarde Valeu E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos E sim, pelas suas atitudes Porque até os canalhas envelhecem Medina Jazad, o homem Verdade Desenha, pela camisa do terra Desenho, acordado Desenho, acordeado Desenho, acordeado Desenho, acordeado Obrigado.